A Galeria Virtual da Assembleia Legislativa traz a exposição Paisagens Transversas, de Lilian Barbom. A mostra revela a paisagem externa e relaciona com o interior de cada um, gerando reflexões fotográficas por meio de imagens. A fotógrafa fez o registro de cidades de seis países da América do Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia e Peru. As obras contam histórias que representam o imaginário das paisagens. Em tempos de isolamento social, restam as lembranças de lugares visitados e o imaginário dos próximos destinos. Nessa busca surge a aproximação da paisagem externa com o interior de cada um. A exposição virtual pode ser vista no site da Gerência Cultural da Assembleia Legislativa no endereço. Legenda Adriana Zanotto